O que você sabe, né, Poguim? Vai! Para quem não conhece, esse é o Narede Engenheiro de Segurança da Progel. Ele visita todas as obras da Progel em conjunto, faz análise crítica de todas as obras com grande prazer de receber ele aqui. Então ele vai se apresentar um pouquinho para nós, um pouquinho dele. E logo depois, acredito que nós aqui da linha de frente vai falar sobre um tema bem específico que envolva as nossas atividades todos os dias, ok? Não, a mensagem que eu venho passar aqui é uma mensagem positiva, porque novamente eu falo, eu fico tão feliz hoje quando eu chego nas obras da Progel, que apesar da gente acreditar que existem problemas, os problemas são bem menores do que no passado. Quer dizer, isso é reflexo de uma equipe que tem realmente a liderança, vocês são a liderança, pessoas capacitadas e pessoas que estão aderindo, inclusive qualidade que não tinha na Progel. Hoje em dia nós temos qualidade, isso é uma felicidade incrível, viver os controles que se fazem efetivamente das obras. Isso é uma coisa que mostra a nossa seriedade como empresa e também como vocês. E uma preocupação no geral é o que eu falo, a atividade que vocês desempenham aqui, vocês acham que eu não sei, né? Mas é o que eu te falo, o grupo de WhatsApp é incrível. Eu sei que a atividade que nós estamos aqui, o Foguinho está aí filmando, eu tenho meu amigo aqui, meu filho Robson, o Robson aqui que é N3 e toma conta da turma, quer dizer, é uma atividade de grau de risco 4 da engenharia. Então, quer dizer, qualquer descuido, está aqui o Foguinho, o Robson, dois grandes amigos que eu tenho aqui juntos pela primeira vez, é bacana, que eu falo aqui que a segurança que nós temos está na mão da gente mesmo, mas na atividade que a gente tem que fazer de maneira assertiva. Qual atividade de maneira assertiva o trabalho de corda dupla? Você não pode errar, você pode errar na corda dupla? Por quê? Aí eu pergunto, qual o maior risco em trabalho de corda dupla? Queda de nível diferente. Nossa, pois eu, queda de nível. Quer dizer, a gente não pode se amarrar e cair lá de cima porque a gente causa um dano para nós mesmos. E por isso que a gente tem aí, o Robson está sempre fazendo todos os programas comigo, isso que eu gosto, que eu falo, Robson, se você errar eu erro, se você não pode errar. E nós estamos aqui assim para fazer uma fiscalização branca, que é uma fiscalização amiga, porque quando eu vou nas obras hoje, eu venho aqui e vou perguntar assim, o Robson, estão fazendo o checklist aqui, Robson? Hã? Não é isso, Robson? E o checklist é uma base de 16 ou 19 perguntas, quando a gente responder, a gente tem que estar certo. Então, quando a gente pergunta, um exemplo, Robson, pode falar, chama de perto o Robson falando, fala um exemplo, a gente tem que ver o checklist. Hoje em dia, a gente pega e retira. E o boa do Robson, que o Robson hoje, ele faz o que eu falo, que é falar e fazer. Então, se vocês repararem, nós temos um site que eu vou atualizando, esses vídeos vão parar no site, com o pessoal, justamente para mostrar que a gente tem um ambiente de seriedade, e hoje na Progel, que a gente não faz as coisas só assinar o DBS, só assinar a análise preliminar de risco. Por exemplo, sem estar aqui, eu posso afirmar que hoje vai ter trabalho ainda em talude. Vocês estão fazendo limpeza, regularização de talude, aplicação de tela metálica e, principalmente, execução de chubadores. Eu acho que já terminou. Eu acho que já terminou. Mas nós temos ainda uma coisa que também é pesada, que é a aplicação de concreto projetado, sem o robô. Quer dizer, nós estamos fazendo com a turma aí, que eu não estou vendo agora de avental branco, mas que também os caras tiram para almoçar. E que é o robô, o robô não, que é a projeção do concreto projetado manual, que é uma atividade de risco também, que é aquela história. Se a gente não se preocupar do cara não ter contato com cimento, se a gente não se preocupar em fazer um alívio do mangote, utilizar a corda, tudo fica arriscado. Mas mesmo assim, vocês veem. Vocês estão há quantos meses fazendo essa obra aqui já? Quanto, três meses? Hã? Uns dois meses, mais ou menos, já, né? Desde, vamos receber a obra. E a obra, graças a Deus, acho que não registra nenhum incidente grave. Ou nenhum incidente, basicamente, não existe incidente. Pelo menos que eu tenho notícia. Né? E a gente até está com uma companhia de falar, até os incidentes a gente quer registrar justamente para poder avisar a empresa que tem que tomar cuidado. Então, hoje eu vim aqui, e hoje o automático me vim aqui fazer um treinamento também de proteção auditiva. E eu posso ser agora mais enfático na proteção auditiva, da atividade nossa, agora a gente não tem tanto problema com a audição, mas no projetado ainda faz barulho. Não faz o barulho do projetado? E qual que é a proteção maior que a gente tem que fazer para não estar exposto na atividade do barulho? O uso adequado do abafador, que no nosso caso a gente usa o abafador tipo concha. Isso é que é legal, vocês sabem. Porque o tipo concha, além de proteger mais o indivíduo a nível ósseo de ouvido, ele consegue também ter uma condição de higiene melhor, de higienização. Porque aquele pluguezinho ele reduz menos e ainda tem o problema da higiene. Então é isso que eu vim passar aqui com a minha querida amiga técnica de segurança que está filmando aqui, que é a Josinéia Nazaro, quase naresi, com Nazaro e naresi. A Josinéia está aqui. Mas a minha querida enfermeira Maria, que já trabalhamos junto, quer dizer, em passar em vocês serem multiplicadores, a gente dá um treinamento simples, que faz parte de outra coisa, que muitas vezes a gente não sabe. A gente chega na obra, cadê Felipe? Cadê Felipe? Vem cá Felipe. Quando a gente fala aqui, vem cá Felipe. O PGR, quando a gente faz toda a obra, a gente faz o PGR, que muitas vezes a gente não lê, não dá valor. Mas o PGR, que é o plano de gestão de risco, está isso tudo previsto no fonograma que a gente tem que seguir, que faz parte do jogo. É fazer o PGR, e o PGR geralmente a gente fala copiar ou voltar a obra. Não é quem copiou não, quantas vezes nós já fizemos projetado na obra da Projeal? Eu já me perdi, eu acho que quase de 500 obras, mais de mil obras. Então o PGR, a gente já é uma condição de trabalho, que fica hoje em dia, eu não sei se aqui a gente já tem o PGR, o PGR Code, mas deve estar em algum lugar aí, específico. Está aqui ou não está lá, tem nada. Então está no escritório, mas é um documento que hoje em dia fica visível ao funcionário, se alguém tiver alguma crítica, porque o PGR é um instrumento que norteia a obra de início, meio e fim. Nós fazemos o PGR na concepção praticamente da proposta técnica. Quando faz o quick office, se reúne com o cliente, e vocês aqui com o cliente, vocês devem fazer os DDS e as análises preliminares de risco, que ele aprova. E eu estou vendo aqui na obra, o quadro de gestão à vista, muito efusivo, muito à vista, é isso mesmo que vale a pena. Por quê? A gente tem o direito, hoje em dia, chamado direito ao trabalho seguro, com antigo direito de recusa. Porque o direito de recusa quando você chega lá e fala, ô Garei, você vai trabalhar lá em cima do talo de qualquer jeito com uma corda. Eu falo, ô Alex, cala aí, Alex. Uma corda não... Pô, me ajuda aí, ué. Eu quero ajudar o projeto, mas me dê em condições para não me acidentar. Ou condições de controle. Então essa é a mensagem que eu venho aqui passar para vocês. Se dependesse de mim, quando eu empolgo, eu já ando ficando até sem voz. de tanto falar. Porque eu gosto de falar e hoje eu gosto de passar conhecimento adiante de uma maneira correta, sem fazer nada errado, entendeu? Sem fazer nada errado, de uma maneira eficaz. Só que treinamento tem carga horária, tem tempo, tem prazo e tem dedicação. É o que eu brinco. Eu hoje, na condição de ser corporativo, tenho 50 obras para atender. Eu consigo atender. Agora, outra coisa que eu falo aqui, os meus técnicos de segurança, os meus encarregados, os meus engenheiros têm pleno poder para dar e ministrar os treinamentos. Porque eles têm a capacidade técnica dada por nós. Nós permitimos isso. Então conhecimento, como você faz da parte de qualidade, como você faz da parte de segurança, dos inéditos também, esse conhecimento tem que ser difundido a todos vocês. E eu digo que vocês são meus olhos e meus ouvidos. Por quê? Se vocês fizerem tudo certo, ninguém dá parabéns para mim também. Agora, se vocês fazem alguma coisa errada, pergunto se eu não vou puxar a orelha aqui. Pô, como é que você deixou o cara errado? Agora, sou eu que faço a minha segurança? Ou é você mesmo que faz a sua segurança? Eu vou ficar tomando com você? E vocês não têm maturidade já para saber o que é certo, o que é errado? Ainda mais com a Alex aqui, que hoje também é uma pessoa de extrema confiança que eu tenho na obra. Então a gente tem essa segurança de estar fazendo o certo. Tá bom, pessoal? Eu não queria me estender mais, mas se eles quiserem perguntar ou falar alguma coisa, eu estou à disposição. Eu queria tentar fazer uma foto para todos vocês, que é difícil para acabar de caber embaixo. Não sei como, mas eu queria. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto